O canal Variedade e Diversidade apresenta Juiz de Fora. Estamos, gente, aqui dia 5 de 8 de 21, no Morro do Cristo. Vejam a cidade, gente, daqui de cima. Que maravilha! Aqui é o observatório, gente, para ver com zoom. Olha aí, gente. Olha o tamanho dessa cidade. Olha os morros. Vamos seguir para cá. Vejam, gente. Isso aí, gente. Juiz de Fora. O Morro do Cristo. As torres de televisão, de rádio, internet. Internet. Aí, gente. É isso aí, gente. Se inscreva no canal, dê seu joinha. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.